Fala galera! Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje, vamos explorar 5 discos brasileiros que são verdadeiros tesouros da música. Vamos descobrir a história por trás de cada um deles e porque são considerados essenciais para qualquer amante da música brasileira. Começamos com Acabou Chorare, um álbum icônico dos novos baianos lançado em 1972. Este disco é uma fusão perfeita de samba, rock e tropicalismo. Ele é importante não apenas por sua sonoridade única, mas também por sua mensagem de liberdade e amor à natureza. Sabiam que o nome Acabou Chorar e foi inspirado por um erro de grafia? Originalmente era Acabou Chorar, mas o erro ficou e se tornou parte da história. Vamos avançar para 1972 com o Clube da Esquina, um projeto colaborativo de talentosos músicos mineiros. Esse álbum é uma obra-prima da MPB. Ele é um reflexo da diversidade cultural e musical do Brasil, com letras profundas e melodias cativantes. O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente Se esquece de dizer Se esquece de dizer Em 1963, Jorge Bem nos presenteou com o disco Samba Esquema Novo. Este álbum é uma verdadeira revolução sonora, uma explosão de criatividade que fundiu o samba, o rock e a bossa nova de uma forma nunca antes vista. O sol na cabeça Samba Esquema Novo Agora vamos para 1974 com Elis e Tom, um álbum que uniu a voz incrível de Elis Regina e a genialidade de Tom Jobim. Esse disco é uma homenagem à bossa nova e à música popular brasileira, sendo uma colaboração única. Música Música A canção Águas de Março deste álbum é uma das mais conhecidas e foi gravada em um take único, e Elis e Tom dividiram o microfone, criando uma das interpretações mais emocionantes da música brasileira. E como não podia faltar, do nosso rock nacional temos, Cabeça Dinossauro, dos Titãs. Um disco que não apenas marcou o rock brasileiro, mas também desafiou a sociedade da época. Este álbum é uma cápsula do tempo que reflete o espírito contestador dos anos 80. Cabeça Dinossauro não é apenas um conjunto de músicas, é uma declaração de rebeldia. Cabeça Dinossauro Cabeça Dinossauro Cabeça, cabeça, cabeça Dinossauro 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 Suas letras confrontam questões sociais e políticas, trazendo à tona temas como autoritarismo, censura e desigualdade, tornando-se um símbolo de resistência. E aí pessoal, esses discos são verdadeiras joias da música brasileira. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história e curiosidades por trás de cada um deles. Se você ainda não os ouviu, não perca mais tempo. E se já os conhece, comente abaixo com suas experiências e opiniões. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo musical. Até a próxima!